e só encerrando nós temos esta vista maravilhosa só encerrando podemos contemplar uma vista essa que em outro lugar você pode contemplar uma vista tão maravilhosa como essa aqui sim contemplamos a natureza da forma em que ela é e aqui podemos contemplar sim o poder de deus e o ecossistema mais lindo do litoral ocidental do maranhão aqui em serrano maranhão porto do povoado sessão aonde se atravessa para o povoado brasília é em serrano do maranhão temos sim o ecossistema mais lindo do litoral ocidental se você quiser conhecer de verdade e contemplar a natureza da forma que ela é então venha conhecer serrano do maranhão você é nosso convidado gostaria de pedir a você que compartilhar se esse vídeo irei postar e no youtube para você é meu convidado para compartilhar esse vídeo e também se inscrever no meu canal do youtube lá está jovem nilton luna você é convidado a compartilhar compartilhar este vídeo com esta natureza aqui em serrano do maranhão